Meus amigos, eu já disse algumas vezes que o mundo, em sua maior parte, nada sabe sobre a definição bíblica de amor. O apóstolo Paulo destaca esse fato, contrastando a necessidade do cristão de imitar o amor de Deus e de evitar as expressões perversas e mundanas deste mundo. Por exemplo, Satanás sempre busca falsificar as coisas boas que Deus estabeleceu. Em contraste com o verdadeiro amor, que é incondicional e não é egoísta, Satanás promove um amor lascivo e autoindulgente. Os objetos do amor mundano são somente aqueles de certo modo atraentes, agradáveis, satisfatórios e recíprocos. É o amor do tipo que dá pouco e espera receber muito. O nosso Senhor Jesus censurou este tipo distorcido de amor, dizendo que, Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? A sociedade atual é uma imagem de uma cultura que redefiniu completamente o amor, longe da preocupação de amor incondicional e altruísta pelo bem-estar dos outros. Nada pode estar mais distante do correto entendimento bíblico do amor. Deixe aqui nesta página o seu comentário e compartilhe esta mensagem. Muito obrigado.